Pra todas as mina firmeza, pra todos os jantar peste, vai começar mais uma... A Bahia do Leste! Dá um passinho, dá um passinho. Melhorou? Quem começa aí nas ideias? Mike, é você que começa? Você tem 30 segundos pra debulhar esse mano aqui, tá ligado parceiro? É sem dó mano. E aí DJ do França? Levanta a mão aí, levanta a mão aí, sem mão vai. O MC é o espelho da plateia. E mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap. E aí DJ do França? 30 segundos. Do nada ele me falou... Do nada ele me falou que eu sou o espelho da plateia, por isso que eu não me atrapalho. Ainda bem que eu sou o espelho, porque se fosse o JP a plateia ia ser feia pra caralho. Espelho, espelho, espelho meu. Existe alguém mais feio que eu. E do nó da U, o JP me respondeu. Vem! Só pra quem assistia, branca de neve. É uma brincadeira, não faz cara de mal, não olha pra mim, também releve. Só que agora eu vou bater o CMC. Alguém avisa pro JP que pai entra pra painé, por não precisa fazer um cosplay de abacaxi. Vem! Na moral, meu mano, não faz iau iau, eu tenho um verso aqui na mágoa. Você é igual Bob Esponja, mas aleatório que acender uma fogueira debaixo d'água. E aí, você levanta a mão, caralho! Você vai deixar Ele chama a cor Você vai deixar E aí, o que é que é? Ele chama a cor Você vai deixar Não, eu não vou deixar Sabe que esse é o sentimento Espelho do hip hop Não é beleza, é só talento Se você não tá entendendo Você é o infeliz E a da P faz um verso muito pesado, mano Você sabe que a rima condiz Esse cara é fraco Sabe que eu ataco Por isso não, mano, é verdade que eu já fiz Quando eu era pequeno assistia a Branca de Neve Hoje em dia ele leva ela pro nariz Pô, você tá tirando comigo Você não faz esse freestyle Você tá ligado que você tá fudido E a da P faz rima nesse detalhe O cabelo é esse abacaxi Calma, mano, antes que fosse Só quem sabe abacaxi Tá achando que tá doce? Caralho, você não faz o crime Você tá fudido Por isso nessa fita Aqui tá refletido Um dia o gobo é papai neto Sabe que essa é a visão O seu espelho Olha a inveja e reflete frustração Ae família, barulho pra esse round Barulho é só pra um e com vontade Do fundo do esôfago Do coração e da alma Barulho que gostou Nascimas do Mike Barulho que gostou Nascimas do JP Nossa, dá um salto E aí, e aí família Na moral, não quero ser chata não Tá ligado? Mas é porque aqui tem menor de idade Entendeu? E tá sendo gravado uma live Isso daqui vai custar pra nós Mano, quem estiver fumando Por favor, só dá uma afastadinha Da roda Depois você cola Nós não tá tendo nada contra Tá ligado? Você tá morrendo de coração E quem tiver asma Não vai se sentir muito bem Ae, bagulho é o seguinte Levanta a mão Quem gostou dasimas do Mike A minha direita Calma aí, calma aí É isso Levanta a mão Quem gostou dasimas do JP JP, é isso mesmo 1 a 0 Ae, parceiro Quem terminou começa Ae, Mike Nada você tá perdido Ae, DJ Pode soltar Ae, plateia Levanta a mão pra cima Carralho Daquele jeito, ó Daquele jeito, ó Pra toda Na firmeza e pra todos Cabra da peste Oi, digam Zona Zona É pra todas Vim na firmeza e pra todos Cabra da peste Digam Zona Zona Mano, você tá linhando agora Faço de freestyle Cê não faz a rima aqui nessa disciplina Por isso que agora eu já tô nesse vitale O cabelo, mano, é de abacaxi Mas cê sabe agora eu já tô improvisando Então a rima vai combinar com o cabelo É rima ácida que vai descer rasgando Se cê não tá entendendo Eu faço de freestyle muito fraco Sabe que agora é teu pra cacete Eu sou web esponja Cê não lavou no score Hoje que eu quero o seu clarinete Porra, cê não faz o fim Você tá fudido Sabe que agora eu te mato aqui Jota que é o bicho Você é a bode de lixo Mas cê não vai ter receita Do hambúrguer de siri Vou fazendo esse freestyle Sabe que é o improvisado? Ei Sabe que você aqui tá parado? Ué Mano, é dança de siri Ele é tipo sari Pede saindo de lado Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Então, mate esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Fala que eu sou Bob Esponja Só que eu sou o assalador Não nunca amo luz Quando você é o plano Só transa com o computador Pega Seu tema que agora te mata Te maltrata Ele não te contrata Ou quando pega o microfone A realidade, mano, ele retrata Mano, pra ganhar grito da plateia Você falou que eu cheiro pó Então depois que acabar a batalha Você vai ter que segurar seus B.O. Ei Mano, sabe até em Tóquio Ganha batalha contando mentira Por acaso você é o Pinóquio Ei Mano, na moral não incenteia Já que você é o Pinóquio Agora você vai pra boca da baleia Vai pra boca da baleia E eu não desmereci Eu tenho a glock e eu faço o trap Então, mate baleia, esse MC O que você é o Pinóquio É da hora, né Barulho que gostou Da cima do Mike Terceiro round Imparo, para aí, MC Imparo é par Mentira, JP começa Aê, DJ do França Solta aquela pedrada pra nós Lança a braba, cachorro Você é louco Levanta a mão aí Você, parceiro, que me olhou Você também aí Que tá do lado de um parceiro Que me olhou Eita, porra Pera, macho Tadance a minha Tadance a minha Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver Ei, oh, se eu te sentir Pinocchio Você não representa, esse aqui é o Pinocchio Tá acreditando nas mentiras que cê inventa Toquei a fita, mas cê tá ligado Jota, depois da verdade é que o que já condiz Esse é o Pinocchio, não enxerga o problema dos outros Só vê o próprio nariz Aê, cê tá tirando, mas cê tá ligado Que você não é o caboclo Jota faz verso pesado, mandei 134 Calma, cê tá ficando louco Ei, cê disse que eu vou te cobrar lá fora Mas aqui você tá louco Pode pavar, vou te cobrar lá fora É o primeiro rock league, não sabe dar um soco Você tá ligado que o marketing executa Sabe por que eu não dou um soco Eu sou o rock league, cê vai levar uma lotos oculta Você tá ligado que a rima agora é dolorosa Você não sabe fazer lotos ocultas E você só chora com as rosas Tipo Bruni Marrone, eu vou rimando no improvisado Falou de pai, né, coi de Pinocchio Acha que a porta não tocou porque tá com o nariz empinado O nariz é pra cima, pra combinar com o meu talento Se cê não entendeu, é rap no momento Enquanto cê disse de Bruno e Marrone Tá ligado, esse é o sentimento Você é a lotos oculta Tá ligado que você não tem classe Muito engraçado, eu chego e boto a cara Além da lotos oculta, é sua face Face, na moral, esse que é o truque Quer bater na minha face, mano Mas você é só MC de Facebook Mas não fazendo freestyle, eu vou rimando agora na improvisação Bruni Marrone fica deitado na praça Você vai ficar dentro no show da estação Calma lá, cê não faz um verse, é que cê tá louco Jata faz verse pesado, cê tá ligado que cê... É, acabou Disse que eu tô no Facebook, mano Esse cara aqui tá louco Eu tô no Facebook, compartilhando o som dos meus irmãos Eu quero ver todo mundo aqui no topo Todo mundo aqui no topo, mano Você sabe se se exalta Mano, você quer estar no topo Mas se você tiver a postura errada, eu te derrubo no tapa Vem Derrubo no tapa Essa que é a tampa Sabe por que é tapa e tampa Porque você é só MC de estampa Cê é maldade, você não faz a rima Já percebi que nessa porra, mano Você não se acostuma Tá falando que vai dar um tapa Pra quem é bom, a vida não é seu tapa Não é porra nenhuma Aê, mas se fudeu Cê não faz um verse Tá ligado que eu tô no juizo Esse é o rock leal da Jutsu Você tá preso na ilusão Isso aqui é um gui-jutsu Na moral, meu mano, o tapa não é pau nenhum Por ser eu e por isso que eu vou rimando na humildade Até você ver que o mundo não é uma grande mentira E vai levar o tapa de realidade Você sabe, mano, o que é verdade E você nunca tem humildade Muito menos de humildade Realmente a realidade é cruel Onde tem dread, mano, fala que é o bandido Mas cê não faz o verso Onde quem é preto tá correndo o perigo A realidade, mano, eu já vivo Tá ligado que eu já faço barulho Eu não sei da sua realidade Quer saber da minha cola lá em Guarulhos Eu colei em Guarulhos Não vi sua realidade, seu Loki Pra mim, quem tá em perigo É só de você abraçar a casa do hip-hop Ei, mano, fazendo freestyle Sabe que agora que eu sou verdadeiro Só de não estar com o microfone na mão O policial olha e fala que é maloqueiro Barulho pra essa batalha Certo, certo, certo Zé, me em si merece O barulho é pra um só e com vontade Por ordem de rima Barulho, quem gostou das rimas do JP Barulho, quem gostou das rimas do Mike JP Mike JP para a próxima fase Família, barulho pro Mike que mandou demais JP na final E aí, capul Aí